Você já sabe que o SBT é a casa do melhor do futebol europeu. Partiu! E agora nosso campo recebe um dos campeonatos mais tradicionais do velho continente. É a Europa League. Torcidas apaixonadas. Times históricos. Disputas acirradas. E além da taça, uma vaga na próxima Champions está em jogo. Gol! Próxima quinta, 15 para as 4 da tarde. West Ham e Eintracht Frankfurt começam a duelar pela semifinal da Europa League. E você vê aqui no SBT. E aí E aí E aí E aí O que é isso?